Ai, será que esse empresário quer que ele marque assim pra encontrar ar de última hora? Sua mulher, Veral, o que você vai falar pro seu amor, né? O teu futuro tá em jogo. Não, e ele já falou que tá afim aí de investir na tua carreira, não falou? Ai, meu Deus, cadê esse homem, Veral? Calma, Angelina, calma, calma, eu tô aqui. Eu tô aqui, senta, senta. Mãe... Eu tava lá... Minha mãe não saiu, mas ela matou. O que é que tem, mamãe? O que tá acontecendo com ela? Ai, meu Deus. Então, olha o médico. Doutor, por favor, me diga o que houve com Conceição, por favor. Vamos lá, nós, nós tentamos de tudo. Mas, infelizmente, a dona Conceição não respondeu. Ah, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não venha-se agora. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, seu Armando, o senhor queria encontrar comigo, né? Pra falar alguma coisa? Eu vou falar. Eu quero falar muito com você, Yasmin. Porque é o seguinte, eu tô muito animado, sabe? Encontrei com alguns produtores musicais, alguns representantes de gravadora. Todos eles viram seu show na TV e falaram a mesma coisa de você. É? Falaram tipo o quê? Falaram que você é uma chato, que você é uma super cantora. Tem tudo pra virar uma estrela. A Ivete Sangalo Mineira. Mentira, jura? Ai, como é que isso vai acontecer? Por quê, meu Deus? Por quê? Angelina, vou trazer uma aguinha com açúcar. Eu não quero minha aguinha com açúcar. Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Por favor, eu sei que é um momento difícil, mas eu acho que nós devemos começar a pensar em decisões práticas, né? Ai, meu Senhor. Mãe Montanhas, eu estou falando do funeral da Dona Conceição. Funeral? Olha, eu tô ruim. Não precisa se preocupar que eu vou providenciar tudo o que eu preciso. É? Eu não tô aí pra ajudar. Nossa Senhora da Montanha. Ai, casinho. Ai, casinho. Ai, meu Deus. Mas então, a Fanny Kito não vai poder continuar comigo? Não. Olha, com todo respeito, a banda não te acrescenta em nada. Ah, mas ela quer saber? Eu concordo. É, eu concordo. Eu e o Andrés, a gente tava lá só pra fazer decoração mesmo. Essa é verdade. Mas o problema maior é a filha do Félix, viu? Depois do que ela fez, a imagem da Fanny Kito ficou completamente comprometida. E a sua imagem tem que ficar completamente dissociada da imagem da banda. Completamente, né? Aham, sei. Bom, amanhã você me dá uma resposta? Dou. Não, claro. Amanhã mesmo. Pode deixar que eu vou pensar direitinho. Vou descansar, vou pensar com calma. E amanhã mesmo eu falo com o senhor. Tá ótimo. Tchau. 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 Puxa, a Conceição sempre tão prestativa, tão carinhosa. Tchau. É, os médicos tentaram de tudo, mas não tinha mais o que fazer. E a Angelina, como é que ela está? O Léo, o que vai ser desse menino agora? Eu não sei, Beatriz, não sei. Eu não consigo nem pensar. A gente virou a noite lá, vendo o lancido enterro. E aí? E aí que o enterro custa muito caro, né? A gente tá de mãos amarradas. Então, não tem mais problemas. O colégio vai pagar as despesas. E aí, Débora? Olha, coincidência eu te encontro aqui. Não vou te zoar, mas você já foi zoada na telinha aí. Uma bobagem. Cala a boca, tá? Quando eu me vingar, quando eu vou você dar um pio? Quem tá aí pra gente, vai, Débora? Não, não, peraí, peraí galera. Não, não faz isso não. Ou melhor, deixa ela fazer agora. Eu recomendo que todos, ó, tapem os ouvidos. Senão não vai ser... Ai, 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 ai. Esse pique é bom com os dentes, menino. Olha só, que todo mundo cala a boca aqui vai arrumar um serviço pra fazer, hein? Oi, Yasmin. Oi, Yasmin, também não me defende não, tá? Porque boa parte disso aqui é a culpa é sua. Tá sim, tomou bom bem, Yasmin.